E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Acabei de chegar aqui, ó, na Boca Mafra, e eu falei que ia vir te visitar, hein, mano? É nóis, né, mano? Ó, falei que ia vir te visitar. Calma aí um pouquinho que já vou ali dentro na conversa, hein? Cê tá de boa, mano? Tem que voltar, né? Eu tô de boa. É... Não, eu tô de boa também. Ó, falei pra você que ia vir de Londrina pra cá só pra visitar você e ver um carro aqui que mexeu comigo. Então hoje, véi, hoje eu vim aqui justamente pra isso, véi. Vou até voltar correndo, né? E rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, vamos entrar aqui agora. Ô, o General, ó. Direto os teus vídeos, né? Ô, é nóis, véi. Obrigado, mano. O que que é isso aqui? Um bonsai? Esse é um bonsai chimpap. Do meu tamanho essa planta aí? É, tem 30 anos. 30 anos, tem até o outro? Não, esse é o chip. Pode relar nela, ó. Ah, bonita, hein? Mas, viu, não vou poder ficar com nenhum, porque eu nem tenho onde guardar isso aí, senão eu vou estragar ela. É, é nóis. Bom, rapaziada, vamos cair pra dentro aqui, então. Vamos fazer essa visita que eu falei pro Felipe que eu ia fazer. Vamos ver um Corvette aqui. Ih, bora cair pra dentro, mano. Quem sabe esse aqui não vai ser o nosso carro novo. Quem sabe não tá vindo coisa nova aqui pra gente, não é verdade? Então, ó, já deixa o dedão no like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui abaixo o que vocês acham disso aí. Bom, sem mais delongas, partiu visitar aqui o Corvettão. Fala, Felipe. Ó, falei pra ti que eu ia vim te visitar aqui, né, só pra ver um carro em específico, hein? E, ó. Será que é a chave dele? É desse? E, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, rapaziada. Vamos tirar esse adesivo aqui. Ó, esse que tá atrás de você que tá chamando bem atenção, hein, mano? Caraca, velho. Esse aqui é a Porsche GT3, né? Essa aqui, ela é bem forte essa Porsche, não é não? Essa é, 510 cavalos. 510 cavalos? Caraca, mano. Cambo manual. Cambo manual. Manual, será que vai? Hã? Vai nessa, será? Ah, essa daqui eu acho que não, hein, velho. Porque o motivo da visita aqui é outro, né? O motivo da visita, rapaziada, ó, tá bem aqui na minha frente. Essa laranjona aqui. Nossa. E aí? Essa daqui é que eu vi lá no site, né, mano? Olha aí. Chavezinha. Chavezinha, galera, bonita. Ótimo, hein? Vamos ver esse trem aqui. Ela é conversível, tipo, na targa. Não é na mão, né? Não, não. Ah. Não vai passar trabalho. Aí, rapaziada. Bancão preto. Bancão preto. Já não dá aquela encardida, né? Porque o da Porsche, mano... E, ó, telinha ali, ó. Chega, tá brilhando, mano. E aí, você viu? Chico, hein, pai? Você tá todo. Cadê o Felipe? Vamos ver. Vamos fechar aqui. Ó, sonzeira, rapaziada. Falei pra você aí, mano. Quer vir te visitar só pra ver esse carro, mano. Olha aí, mano. Caraca, Felipe. O carro tá correndo ali, mano. Tá, mano. O carro tá correndo com o carro parado. Isso aqui corre tanto que corre até parado, mano. Que loucura, hein? E aí, parou nessa tela? Então, apertar o botão lá. Você tem que apertar qual aqui? Não sei, mano. Ah, ali. É, né? O negócio tá... Ah, agora é. Aí, mano. E onde que mexe no som aqui? Tá tudo aqui, os comandos, ó. Tão de comando, mano. Ah. Aqui. É onde diminui o... Caraca, mano. Tô meio perdido. E esse modo aqui, ele sai? Não, esse aí é o modo de condução. Já vai arrancar o modo, você vai ter que comprar o carro, né, cara? Quanto será que custa o negócio desse aqui? Ó, aqui tu vira todo mundo do modo de condução, ó. My mode. Faz o modo que você quer. Ó, rapaziada. Tô mexendo aqui. Ó, esse My mode aqui. Parece que o ronco fica mais alto. Fica. My mode é o quê? Tipo personalizado, né? Personaliza do teu jeito. É isso aí. E o Sport... Sport... Tem Sport... Ih, mudou o painel, ficou vermelho. Ó, vou mudando aqui, ó. Vai cair de novo? Tour, Sport... Eita, pega. Vamos ver. Não, não liga que ele vai cair de novo, né? Acabou de avisar. Ah, o Trek... Não ligado, não. O Trek é o de corrida, Felipe? Não? O Trek é o modo de corrida, né? O Trek é o modo de corrida. Já tem até a pista lá, ó. Senhora, velho. É o My Ford, será? É doido, né? Isso aí é... O Trek é o último, né? O Trek é o último. É o último modo. É o Autosport, daí... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Trekzinho ali, ó. O painel ele vai mudando. Ele tá até bugando o painel, velho. Onde que eu vejo a marcha que eu tô aqui? A marcha que eu tô aqui é o P ali, ó. P, R, N... É aqui que é só o botãozinho? Só o botãozinho. P. É, agora engatou. Ah. Coloca no P aqui, né? Vamos ver. Ei, se acelerar aqui com o negócio no D aqui, vai arrancar o vidro ali da frente, hein? Vai, vai fazer igual o cara... E vai atropelar o outro Kornhatt ali, hein? É, vai fazer igual o cara que está aqui no Cataica, né? Atravessou o vidro. É, então. Lá, pelo menos, o mais barato foi o vidro, eu acho, né? Ah, com certeza. Oi, rapaziada. Olha o rancão dele. Trabo, né? Nossa, arrancar alto, hein, velho? Mano, vamos ver do lado de fora isso aqui, rapaziada. O trem é alto, rapaziada. Demais. Olha, o dia capota aqui, vamos ver. E aí, rapaziada? Eu acho que é aberto, mano. É melhorzinho, não é não? Aberto fica mais... Vamos abrir aqui. Top, né? A parte de trás ali dessa ali, eu achei que ia dar uma na minha cabeça, mano. Olha, mano, nervoso esse carro, hein, velho? Tipo, espação aqui, monstro. E o Felipe, esse aqui é aquele que eu vi lá no site? Esse é aquele que eu vi no site. Tinha um vermelho também, um vermelho. Esse é o vermelho, o vermelho vendeu. Já vendeu, Felipe? Já vendeu. Oxa, mano, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Quanto cavalo você acha que tá dando? Não sei se você vê. 502. Nossa, ele tem mais de 50 cavalos do que o modelo antigo. É, sim. Que santinho, velho. O modelo antigo tá vazio, nada. O modelo antigo ali. Tá branco bem ali, mano. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou descer, porque senão eu vou ficar gastando toda a gasolina do carro. Ah, mano, o negócio que eu tirei pilho aqui, ó. Pra seguir a pilha, ó. Ô, Felipe, essa câmera aqui, isso aqui é uma câmera ou é um espelho, mano? É um espelho e uma câmera. Na hora que eu tava baixando o vidro, parece que era uma câmera. Segurei no freio aí. Aham. Ou não, mano? É uma câmera lá, tá chubiscando agora? É, uma câmera, uma câmera. Que louco, mano. Tá vendo, rapaziada, que tá diferente de um simples espelho? Por que que será que é isso aí? Pra tipo de noite e sensor de calor, essas coisas? Não, ele é fotocromático. Então quando o cara dá um sinal de luz, não vai te refletir na cara. Imagina tu cegar na hora que tu tá pilotando essa máquina. É, mano. É complicado. E essa chave aqui, eu já levo ela? Ou não, hein, mano? Ó, Felipe, mas eu pensando bem... Deixa eu abrir aqui. Não, o negócio abre no botãozinho, tá? Tem um botãozinho ali. E eu vou deixar a chave aqui, velho. Porque assim... Vou mandar preparar pra te vir aqui. Então, tem que mandar preparar aqui, porque o Navarro ainda vai falar se ele vai me, né, me ajudar ali pra comprar esse carro aqui, velho. Aí, rapaziada, o Corbettão, mano. Ô, Felipe, eu falei pra você, velho, que eu ia vir de Londrina até aqui só pra ver esse carro, mano. E ó, tá aqui na nossa frente, rapaziada. Agora o Felipe vai fazer uma... O outro aqui, tá aqui, não tá mais, agora é laranja. Mano, mas que carro lindo, hein, velho. Rapaziada, vocês lembram que eu tive o Corbettão. Era um modelo igual aquele ali, só que era vermelho e não era conversível, aquele é conversível. E, mano, esse carro ficou maravilhoso, mano. E detalhe, né, Felipe, eu falei que vermelho eu tive dois em seguidas, né, cara? Eu tive o Corbett, tive o R8, né, vermelho em seguida. Então, tipo... Agora tem que ir pra um laranja. Não sei, velho. Só que, assim, eu tava pensando a seguinte coisa. Tava pensando em, tipo, em trocar o escape da Porsche, em modificar ela, tipo, envelopar. Eu vi que vocês têm um pessoal ali que faz envelopamento aqui também e tal. Antes de eu pegar e fazer uma mudança assim. Você acha que é uma má ideia? Porque, assim, Felipe, ó. Eu troquei os quatro pneus da Panameira. Ficou 14 mil reais pra trocar os pneus. Cara, né? Paguei o IPVA. Já deu quase 20 mil. Né? E o seguro? 20 mil também. Então, tipo, eu pensei. Falei, mano, será que não é melhor andar até pelo menos novembro, assim, aí pensar? Porque, cara... Porque se eu troco, tipo, agora, todo esse dinheiro praticamente é meio que... O retorno do seguro. E do IPVA não vai ter, né? E outra coisa, né? Verão, conversivo. Verão, praia. É, rapaziada. O Felipe, ele tá me convencendo mesmo. Porque, mano, esse aqui, ó. Pra beira da praia ali, na minha opinião, não vai ter igual, mano. Não vai ter igual. Tem outros carros aqui que, tipo, seria top, que nem... Esse daqui nem tanto, né? Pra beira da praia, esse carro aqui é de pista, né, velho? Esse é. Ele é um de pista de luxo, né? Pista de luxo. Pista de luxo, né? Porque aqui é uma das Porsche mais difíceis de ser encontrada aí pra comprar, que é a GT3. Até os bancos dela... Caramba, olha o cinto do jeito que é, mano. Diferenciado, hein, mano? Carbono. Aqui é vidro de peso. Esse aqui não é vidro, né? É plástico? Esse é um acrílico, né? Um material recorçado. Que brisa, velho. Sabia não, achei que aquilo ali era um vidro. Tu viu aqui o Santo Antônio aqui? Ah, tem umas ferragens aqui, né? Já. Teto de carbono também, palinho de peso. Capô é de carbono. Olha, ela é toda... Né? Olha a interna, rapaziada. Câmbio manual, né? E o câmbio manualzão. Esse aqui eu nunca vi, hein? Eu nunca andei numa Porsche... Só tem quatro. No câmbio manual. Só tem quatro. Quatro só? Só quatro. Que eu saiba, só quatro. Câmbio manual, né? Ó, outra que tipo... Esse azul é muito lindo, mano. Outra que tipo, que é pro rolê praia nessa daqui, né, Felipe? Essa daqui, mas essa daqui... É bem próximo da Panameira. Parece muita Panameira, na minha opinião. Por isso que eu vim aqui, ó. Pra visitar a Laranjinha. Vim de longe, mano. Porque a Laranja eu vou te falar, hein, mano. Ah, e outra coisa, né? Tu lembra da McLaren Laranja de São Paulo, né? Hã? Agora tem uma prata. Agora tem uma prata também, né? Comersivo. Spider. É, mas essa aqui eu acho que a... O Corvette ali ainda tá... Será? Não, né? Aqui é tipo... Aqui é mais forte mesmo, mais caro, mas... Acho que o Corvette chama mais atenção, hein? Mais forte em tudo, né? No motor, no preço. É, no preço também. Essa daqui é louca, hein? Essa daqui o painel dela mexe aqui, né, Felipe? Mexe. Mexe, né? Vou apertar aqui pra ver. Ih, a chave não caiu. Tá sem a chave. Mas, ó, esse aqui ele levanta, rapaziada. Tá ligado? Nervoso, mano. Bom, o negócio é o seguinte, véi. Vou tomar um café ali agora. Você tem um café aí? Não. Tem um cafezinho, né? E aí, mano... Mendoinzinho. Ela vai conversar ali sobre o Corvette. Porque, ó, rapaziada, falei pra vocês, mano, que eu ia vir visitar ele só por causa desse carro, mano. E, tipo, eu confesso, tô deslumbrado ali, porque eu já tive um Corvette e foi o carro mais louco que eu já tive. Então, mano, eu falo pra vocês. Esse carro aqui tá chacoalhando meu coraçãozinho. Aí, mano, coisa linda. Que coisa linda, mano. Cê é louco, mano. Cê é doido. Ó, chave demais. É chave ou não? E aí? Tem que salvar ele bem. Desce aqui pra passar na beira da praia. Esse chama atenção, cara. Esse chama, né, véi? É, cara. Cê é louco. Cê é top, hein? E eu vim lá de Londrina só pra ver esse carro, velho. Não, esse daí tem que levar, hein? Pensa na garagem e ia ficar desumano, velho. Ah, tem que levar nos caras. Coisa linda, né? Olha aí. Cê é doido, mano. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like aí, que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui. E, bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima linha. É nóis. Valeu. E... Ui. Tchau. 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 Tchau.